A CIDADE NO BRASIL Já faz mais de 4 milhões de anos que me separei de você. Algum caminho deu errado, eu já nem sei mais como foi, que eu me enlouqueci. A CIDADE NO BRASIL Já faz mais de 4 milhões de anos que me separei de você. A CIDADE NO BRASIL Algum caminho deu errado, eu já nem sei mais como foi, que eu me enlouqueci. A CIDADE NO BRASIL Já faz mais de 4 milhões de anos que me separei de você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL